A Polícia Rodoviária Federal vem desenvolvendo um trabalho de forma a promover a segurança no trânsito e evitar os acidentes que ocorrem ao longo da rodovia BR-364 e BR-163, sendo em vista que essa unidade daqui de alto gás só faz parte da nossa delegacia em Rondonópolis. Nós fizemos um trabalho no final de ano aí, nós conseguimos diminuir 80% das mortes no trânsito em acidentes na rodovia federal no período de férias aí, no final de ano, no mês de dezembro e no mês de janeiro. Já saiu um balanço, diminuiu de 5 para 1 morte, diminuímos muito a quantidade de acidentes graves na nossa região, isso é muito importante para nós e também estamos fazendo um balanço aí de muitas apreensões durante os meses de dezembro e mês de janeiro. Só no mês de janeiro nós fizemos na nossa delegacia a apreensão de 1 tonelada e 100 quilogramas de cocaína, de pasta base e cocaína e mais de 300 quilos de maconha. Também nós fizemos aí apreensões de venenos, cigarros do Paraguai contrabandeados, veículos que curam o posto fiscal e aí a gente faz a abordagem aqui e volta a poder para arrecadação de impostos dos nossos estados em serem prejudicados. Então nós estamos aí com um ano muito positivo nesses dois meses aí. Fizemos um trabalho muito importante aqui na região e em Rondonópolis para que nós possamos dar mais segurança para a população da nossa cidade, da nossa região. E o que a gente percebe sobre essa questão de apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal é que as últimas apreensões têm acontecido muito em ônibus, né? Isso, nós estamos com um canil lá em Rondonópolis, então nós estamos entrando aí 14 policiais novos na nossa delegacia para reforçar o policiamento aqui na nossa região. E então ali as unidades de Rondonópolis, lá no Itiquira, no Mineirinho e aqui em Alto Gáss, nós temos feito muitas abordagens com nossos cães e aí um trabalho muito focado de um grupo de policiamento tático que nós temos aí da Polícia Rodoviária Federal visando a fiscalização em ônibus, veículos e caminhões de veículos de carga. Então nessas abordagens aonde nós estamos fazendo muitas apreensões de pessoas com pequenas quantidades de cocaína, de maconha, que a gente faz ali aquelas paradas pessoas com cocaína em volta do corpo, as verdadeiras mulas que transitam aí com 3 quilos, 5 quilos de cocaína e é um valor muito alto, 1 quilo de cocaína gira em torno de 50 mil reais aí no atacado. Então essas petecas quando chegam nas cidades causam um mal muito grande para a sociedade porque eles dissolvem isso aí, fazem uma fortuna com esses valores e a Polícia Militar, a Polícia Civil tem um trabalho muito grande para poder combater esses traficantes pequenos de petequinha nas cidades. Então a gente faz esse combate nas rodovias para poder tentar não deixar cegar nas cidades para diminuir o acesso a essas pessoas de baixa vulnerabilidade a esse tipo de entorpecente que causa um grande mal para a sociedade, para as famílias e para as cidades, para as regiões aí com um grande número de pessoas aí causando roubos, assaltos, pequenos furtos aí nas cidades e a gente tenta fazer esse combate nas rodovias. Agora, o senhor está aqui no município de Alto Gárcio, eu não poderia deixar de perguntar em relação à construção do posto fiscal aqui, né? Como que está isso daí? Olha, nós tivemos um probleminha técnico aí na obra de construção de Alto Gárcio mas agora ele iniciou novamente, temos um problema do aterro aqui que não estava na licitação mas nós já resolvemos o problema do aterro e já iniciou as obras aqui na nossa delegacia nos postos da unidade de Alto Gárcio na semana passada e a empresa está a todo vapor a questão é que agora com o período de chuvas intensas, então deu uma parada aqui porque não estão conseguindo tirar o aterro para poder fazer a construção mas a unidade este ano, com fé em Deus, ela fica pronta vai ser um posto muito moderno aqui na nossa região nós estamos também fazendo ali na região do Mineirinho, do Itiquira fazendo uma unidade nova lá também, uma cobertura que já está em fase de fazer a parte de construção da parte de estrutura e da cobertura já estão iniciando lá fazer a cobertura então nós temos aqui um ano de 2022 focado nas obras de melhoria da estrutura da nossa delegacia para que nós possamos prestar ainda mais um serviço de qualidade para a nossa região sul do estado de Mato Grosso que visa no combate a drogas e diminuir os índices de acidentes nas nossas regiões que também é muito importante, é um trabalho da Polícia Rodoviária Federal faz e tem que levar para a ponta mesmo esse trabalho de combate e de diminuir os acidentes de trânsito nas nossas rodovias a perspectiva para 2022, como o senhor deixou bem claro, vai de um ano bem produtivo olha, no ano de 2021 o estado de Mato Grosso fez a apreensão de 13 toneladas de cocaína no estado de Mato Grosso a nossa delegacia de Rondonópolis foi responsável por a apreensão de um terço dessa droga 4 toneladas no ano de 2021 no ano de 2022 nós já iniciamos a delegacia de Rondonópolis fazendo a apreensão de 1 tonelada e 100 kg então nós estamos aí numa perspectiva de um aumento da nossa produtividade assim de apreensões tendo em vista a expertise da nossa equipe de ser um ano que nós vamos fazer grandes apreensões estamos investindo nisso chegou mais 14 policiais para reforçar o nosso efetivo a região aqui de Alto Garças, Mineirinho e de Itiquira também será reforçada para dar mais segurança aí aos produtores, agricultores aí da região também com essas bases nossas aí na nossa região e para as cidades próximas de Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta toda a Itiquira, toda a nossa região aqui para que as pessoas sintam mais segurança com as nossas unidades bem vistas com cobertura, com a infraestrutura para poder atender a sociedade e os usuários da melhor forma possível então ano de 2022 será um ano aí bem produtivo para a polícia rodoviária no estado de Mato Grosso, na nossa região de Rondonópolis e principalmente Alto Garças